Temos o Rio de Janeiro com a gente agora. Vamos fazer contato com a Agatha Meirelles, temos assuntos do Rio agora. Aquele homem com suspeita da contaminação pela variante indiana continua isolado, né, Agatha? Tem alguma novidade nesse sentido? Bom dia pra você. Oi, Sheila, bom dia pra você, bom dia a todos. E o material genético recolhido ali pra identificar se é de fato uma variante indiana ou não, ele já foi encaminhado pra Fiocruz e o resultado deve ficar pronto pelos próximos 15 dias. Antes, ele estava isolado em Campos, no Norte Fluminense, mas, a pedido da empresa que ele trabalha, veio pro Rio de Janeiro e está isolado em um hotel acompanhado de perto pela Secretaria Estadual de Saúde. A notícia boa é que ele apresenta quadro leve da doença, então apresenta apenas roquidão e um pequeno também cansaço, não apresenta nenhuma gravidade, pelo menos por enquanto. Os dois funcionários que estavam com ele testaram negativo, mas já fizeram um outro teste e também vão ficar isolados por pelo menos sete dias. A lista de um dos voos que ele esteve, ele passou por dois aviões, fez escala em Guarulhos, inclusive, a lista de um dos voos já foi identificada e todos os passageiros já foram testados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Ainda não tem o resultado de nenhum teste e agora eles aguardam a liberação da outra lista de passageiros para eles identificarem e também fazerem os testes, a gente, claro, acompanhando de perto. Agatha, tem notícia que acabou de chegar e aí peço que você nos atualize com o que já tiver de informação disponível. O superintendente do Ministério da Saúde, no Rio, foi demitido depois de suspeitas de fraudes. Que fraudes seriam essas? Era da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello? Exatamente, foi o Geórgio da Silva de Vério, ele estava como superintendente estadual do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. A gente lembra para o ouvinte da Band News FM que não acompanhou, isso acontece logo depois, uma matéria, inclusive, que a gente também deu crédito da TV Globo, que identificou que algumas reformas seriam feitas em salas do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. Elas não chegaram a ser feitas, mas teve todo o processo de licitação, teve todo o levantamento de preço, isso tudo durante a pandemia. E agora, notícia fresquinha, como você disse, da exoneração do superintendente da saúde aqui no Rio de Janeiro. A gente procurando outros detalhes e também a procura do próprio Ministério da Saúde para ver se já tem algum nome para substituí-lo, Sheila. Tá, do Ministério da Saúde saiu alguma nota? Saiu algo oficial ou ainda não? Já saiu uma nota apenas dizendo que é confirmando a exoneração do Geórgio da Silva de Velho do cargo de superintendente estadual do Ministério da Saúde. Nota oficial ainda não, isso foi publicado no Diário Oficial. Tá certo, Agatha, a gente vai continuar acompanhando e claro, para isso, a gente conta com a nossa equipe no Rio de Janeiro. Agora, ô Agatha, eu não consigo, eu não posso não prestar atenção em determinadas coisas. É blusa de lã mesmo que você está usando? Não, mas hoje tem justificativa, gente. Ontem eu falei em 17 graus, hoje foi a menor mínima do ano, 14 graus. A gente bateu 13 no alto da Boa Vista, é frio, muito frio. É polar, né, Agatha? 14 graus é frio, vai. Cuidado com a neve, não é? Não, 13, 14 é friozinho, assim. Tô pegando no pé da Agatha. Friozinho, Carla, você tá sendo boazinha, é muito frio, gente. Tem uns caras na água lá. Agatha, a gente tá mostrando agora a imagem ao vivo de Copacabana, tem uns caras nadando com 14 graus? 14 graus, nadando. Mas é porque 14 graus foi na madrugada, eu tô justificando essa blusinha que eu tô usando. Porque ela chega cedo. Eu chego cedo, foi da madrugada. Agora deve estar uns 20, 21 graus. Tá bem friozinho ainda. Só que por causa dessa massa polar, tem também aviso de ressaca. Então tá muito bom pros surfistas. Teve onda de 4 metros lá em Niterói, na praia de Itacoatiara. Eles surfaram aí, teve até divulgação nas redes sociais. Assim, surfista é corajoso. Eu vou pra natação sofrendo. O surfista não quer nem saber do que é isso. Você tá valorizando muito essa natação, eu tô achando, viu, Agatha? Tá, eu tô treinando pras próximas Olimpíadas, pessoal. Você viu que colocaram um trampolim em Copacabana? Sheila, você viu isso aí? É pra massa de ar polar. Foi boa. Desculpa. Foi boa, Agatha. Não precisa rir por educação, tá? Agatha, um beijo pra você. Bom trabalho. Até mais.